Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui no começo desse vídeo pra avisar pra vocês que isso mesmo, eu esqueci de fazer a introdução desse vídeo. Então essa aqui é a introdução, né? E agora vamos parar de enrolação, começar logo com esse vídeo que eu me mudei da minha casa e fui pra outra cidade, pra outra casa, mudei tudo. E esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, espero que vocês gostem. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Até que enfim, chegou o dia que eu vou me mudar dessa casa. Daqui a pouco eu vou ligar pra dona da casa pra gente acertar as últimas coisas. Ela já tá me ligando, deixa eu atender ela. Alô? Alô, já tô chegando, viu? Tá bom, já tô te esperando aqui. Hum, qual roupa eu visto? Essa não, deixa eu procurar aqui uma que combine com a viagem de avião, né? E que seja simples. Essa daqui, amei. Perfeita pra uma viagem que vai demorar muito. Vou tomar só um chá aqui mesmo, por causa que vão servir comida lá no avião e eu não tô com tanta fome, então dá pra esperar. Nossa, ela falou que já tava chegando, mas tá demorando tanto. Vou ficar aqui deitado. Bom, já tá tudo certo pra minha mudança. Já tá tudo certo sim. Outro morador já vai vir aqui alugar a casa comigo. Gostei muito dessa casa, mas já tá na hora de mudar um pouco. Bom, eu já tenho que ir agora por causa que não vou me atrasar pro meu voo que já é na estante. Tá bom então, tchau. Tchau. Ai, o beijo já deve tá chegando. É, esse aqui eu aceito. Bom, vou pegar minha comida e esperar porque esse voo vai ser muito longo e só vou chegar lá de noite. Galera, eu consegui pegar as imagens do drone vigia do meu condomínio que pegou a minha reação quando eu cheguei na minha nova casa. Então fica aí com as imagens. Nossa, essa casa é incrível. Olha o tamanho dessa banheira que tem na minha suíte. Meu Deus, esse condomínio também é super incrível. Mas o voo foi tão cansativo que só um banho mesmo pra ir dormir porque já tá tarde. E vou ver se eu comendo alguma coisa, mas tô com preguiça de preparar. E eu tenho um aparelho de secar a mão. Meu Deus, que incrível. Ah, vou ver se é meu pijama. Vou assistir aqui algum programa pra depois comer alguma coisa e ir dormir porque eu tô bastante sono. Vamos ver o que é meu pijama. Vamos ver o que tem aqui. Hum, uma maçã. Hum, esse queijo não tá cheiroso. Um bolinho. Hum... Hum... Tomar essa água e depois ir pro meu quarto e dormir. Dá só uma olhada aqui nas redes sociais. Hum... Tá, tudo normal. Nossa, minha casa tem uma controladora por voz. Nossa, o nome dela é... Charly. Nossa, gostei. Vou testar. Vim aqui no computador. Gente, a casa é muito chique. Charly, desligar as luzes. Ah, agora é só ir dormir. Pessoal, acabei de acordar e acabei de ver também que não fiz a finalização desse vídeo e nem a introdução. Então, acordei aqui e vou fazer a finalização e na edição eu faço a introdução. Galera, me relevem porque esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Bom, gente, essa é minha nova casa. Estou muito feliz. Ela é super moderna, bonita e também muito tecnológica. Tem até assistente por voz. E se vocês querem que eu faça um tour nela mostrando cada detalhe, deixem aí nos comentários. Ou se inscreva e deixe seu like para eu saber o que vocês querem. Foi isso e tchau!